Oh! 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 Bá! Oh! Oh! Oh, Oste! Bala aí! Oste! Oste! Bala aí! Oste! Andona! O que é isso? Oh! Andona! Onde é que é orrá? Bá! Grande madruginha, galera! Grande, rap! Ó, eu! Oste! Bah! O que é isso? É que isso é, né? Bah! Bah! Oh! Deixa eu não deixe isso! É que eu tolho? Bah! 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 Oh, Andona! Bala! Mas você, mas você... Você... Mas... Mas você... É assim! Mas... Eu... Mas... Vamos lá. Eu não te vou fazer nada. Não, não dá! Vai! 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 Vai, pai flavoure Vai! ... Eu colo... Olha! Caramba! Quero Deus Londres. Boa! 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 Aleluia! Fai!